E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Hoje a ressaca das manifestações bateu pesada no mercado. É o clima de instabilidade política com poucas chances de pacificação, o que pode afetar muito o ornamento da economia. Tanto que Arthur Lira, presidente da Câmara, Luiz Fux, presidente do STF, nos pronunciamentos, além de criticarem os embates entre as instituições que vão contra a democracia, chamaram atenção para os reais problemas do país. Estamos convivendo com desemprego elevado, inflação e juros em alta, queda dos investimentos, pressão sobre a curva de juros. As incertezas tornam o investidor muito mais cauteloso, não apenas o de mercado, mas também o que pensa no longo prazo e pode ajudar a alavancar a atividade. Participando de projetos de infraestrutura, projetos empresariais, o mercado até atrai momentaneamente algum fluxo maior, o que explica reações positivas pontuais. É o investidor que quer aquele ganho rápido pelo diferencial de juros, cuja entrada ajuda a segurar o câmbio, ou então aproveitar as boas oportunidades de compra com a queda das ações em Bolsa. Mas com o clima que temos hoje no país, um investidor interessado mesmo em Brasil pode adiar as decisões para 2023, quando a situação poderá estar mais definida. Para piorar, ainda temos as paralisações de caminhoneiros em várias regiões, sem entidades coordenando, sem uma pauta mais definida, que envolve desde posicionamentos políticos até queixas pela alta dos combustíveis. Uma paralisação maior só multiplicaria os problemas. Basta lembrar de 2018. Mas as instabilidades do mercado relacionadas à política também vão nesse sentido. Um exemplo claro é o impacto do dólar sobre os preços, desde os alimentos até os combustíveis e insumos para os vários setores. Uma pacificação entre os poderes seria também uma forma de cuidar melhor da economia, com menos custos para a sociedade. Laerte.